Neste teste, vamos medir a capacidade de consumo de Nestea para comprovar que, além de delicioso, Nestea é extremamente lepe. Já cheio, hein? Oh, garçom, um queijinho botadinho. O que vão beber? Um Nestea. Um Nestea. Um Nestea. Flight. Nestea. Aprovado no teste do sabor e da leveza. Um Nestea.